Não sei se vai ser o vídeo que eu vou gostar de fazer. Esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo hoje. Eu fiz um de Moraes Moreira lá, homenagem ao mestre. Eu fiz um aí agora dando umas alfinetadas no João Dória, na Band, a comunista bandeirantes. E agora eu vou fazer um vídeo que eu queria fazer, velho. Porra, eu fiquei tão feliz de ter essa informação. Ó, o nome desse vídeo vai ser algo assim, né? A resistência civil chega nas favelas antes que o coronavírus. Vai ser mais ou menos, a semântica vai ser essa, tá? Não sei se a ordem da oração será a mesma, vamos ver. Mas vai ser esse o conteúdo, porra, que é muito legal. Olha, eu acordei com essa informação hoje, muito bacana. Favela de Paraisópolis. Então esse vídeo vai entrar no São Política sobre algo a ser feito e propagado, espalhado por outros bairros aqui da capital paulista. Mas também vai entrar no 12 Minutos, vai entrar no canal aí, legal, tá? Porque é um porra, é um vídeo que todo mundo tem que ver, cara. E tem que copiar. Copia, velho. Até porque eles aprenderam em algum lugar isso aí, também ninguém criou nada. Entendeu? São as manifestações coletivas, são as coisas que você faz em conjunto. Veja bem. Paraisópolis, a gente sabe, né? A gente tá com medo danado. Todo mundo que trabalha, base, faz trabalho de comunitário, né? Todo mundo que faz trabalho de base. Todo mundo que, pô, a mídia tá falando disso aí. O povo pobre tá pensando nisso aí também. Essa foi uma doença, de certa forma, entre ricos. Veio de avião, né? Parou na elite e começou a descer um pouco. Classes médias e tal. E aí falaram, mano, se isso aí subir o morro, se subir o morro a gente vai ter problemas. E aí você vê que algumas favelas já começaram a ter casos. E aqui em São Paulo não é necessariamente favela em morro. Essa realidade geográfica não é paulistana, tá? Isso é uma coisa mais carioca, mais de Caracas também, mais de alguns outros lugares. Salvador, em algumas regiões, alguns bairros. Aqui em São Paulo, São Paulo ela é cheia de morro, né? Mas aqui todos os bairros são morros, né? Então não é a mesma realidade, tá? A formação geográfica de São Paulo não é a mesma. Mas aqui começou a chegar em algumas favelas já no corona. Porra, quem sai na frente no combate ao coronavírus é a galera de Paraisópolis. Lá eles conseguiram se organizar de uma maneira a criar uma figura, que é a figura do presidente de rua. Quem que é o presidente de rua? Ele é o cara que exatamente ele vai de porta em porta dentro da rua dele, que deve ter duas, três quadros. Ele é o cara que tá responsável a fazer relatórios semanais e aconselhar todo mundo, pegar as demandas, se souber que alguém tá passando muito mal, ele que é o... Entendeu? Eles são contatos. Os contatos locais, com toda a comunidade ao mesmo tempo, conjunto de presidentes, deve ter um grupo de zap. E ali deve ter médico, enfermeiro, deve ter gente que quando ele precisar, ele chama. Tem três bases de saúde rolando nesse exato momento lá em Paraisópolis. Então essas três bases, elas vão triangular todo o território de Paraisópolis. Então se alguém começa a dar algum sentido ruim, manifestar alguma coisa da idade do corona, essa base vai pra perto do cara, pega o cara, vê qual que é a dele, vê se tá realmente... se a questão tá muito grave, se não é, se é só uma ideia, enfim. se é outra patologia, e aí ela... Tô tentando tirar um negócio aqui. Aí ela pega, ela leva o cara, se for um caso mais grave, aí ela vai passar a levar o cara pro SUS, pra nossa rede universal de saúde, entendeu? O serviço. Então, é muito louco isso. Parece bobo, mas já que as pessoas estão com tempo em casa, elas deviam fazer coisas nesse sentido. E não é só Paraisópolis. No teu prédio, você tem que chegar pra galera do teu prédio e falar gente, vamos fazer um grupo de zap aqui do prédio. Não é pra ficar trocando informação sobre se a política tá certa ou errada. Não é isso. Esquece a política nesse aspecto. Mas vamos fazer o que tem que ser feito. Olha, o tiozinho do apartamento número 12 não dá notícias há dois dias. O que que tá acontecendo? Vamos lá, bate na porta, entra na casa. O sentimento coletivo, gente. É isso que eu falo, que é a coisa mais rica. Que essa é a grande oportunidade, que a sociedade vai se encontrar no confronto do coronavírus e aprendendo isso, levar isso pra algumas gerações. E se mantiver esse tipo de trabalho coletivo, trabalho em conjunto, isso vira algo cultural. Com 50 anos, isso já vira cultura. Como a cultura do comer arroz e feijão, que não era, né? Não era cultural. Um dia virou. Os caras comiam a macaxeira, velho. Entendeu? Cada povo comia uma... De repente virou pro brasileiro, ó, pô, arroz e feijão. É cultura. Não era assim antes. Entende quando eu falo isso? Fazer movimentos nesse sentido. Movimentos... Olha, em coletivo tô eu e o galo cantando. Ele tá corroborando o que eu tô falando aqui pra vocês. Coletividade, camaradas. A gente precisa trabalhar esse tipo de conceito, esse tipo de atitude, prática. Vá você que é um camarada de favela, ou organiza, chama os caras da associação, conversa com os caras, fala, velho, ou vamos reunir a galera aí? Não é um amontoado de gente. Não pode ter aquela coisa de turva, né? Não pode ter aquela... Mas assim, porra, telefone. Usa a internet a seu favor. Entendeu? De casa. Aí, irmão, beleza? Bom, vamos reunir a galera aí no zap, certo? Vamos botar uns cabeças pra cada área aqui da favela, da nossa região aqui. É que nem... Como se fosse um condomínio. Pega um condomínio que tem 10 prédios. Então, um cara por prédio. Tem que ser o cabeça. Tem que ser o cara que é o presidente, como estão chamando o presidente de rua. Chama o cara, coordenador. Chama como vocês quiserem. Pum. Esse é o cara responsável por... São 10 torres? São 10 caras. Esses 10 caras tem que estar conversando. Eles tem que ter o suporte de quem? De alguém do governo. Da área da saúde. Tem que ter suporte de um médico, de um enfermeiro. Gente, tudo isso pra minimizar. Ele tem que ter um sanitarista perto, um cara que possa dar informações sobre higiene pessoal, sobre higiene pessoal, assepsia. Vou sair pra rua. Põe um óculos, põe uma máscara, põe uma luva, não sei o quê. Tá entendendo? É esse tipo... Tá fogo aqui hoje, hein? O povo tá entrando. E quando a gente tá falando de sanidade, de trabalhar em conjunto, a galera, tem uma galera que tá surtando. E como é que tá no teu barra? Tá surtando também. Eu vejo uns caras brigando aqui, a galera tá brigando, tem galera que tá se dando... Tem criança rindo. Tá acontecendo de tudo. Mas agora tudo a gente consegue ouvir, porque tá tudo muito mais silencioso. Fora os imbecis, como esses das motos aí, que botam o negócio pra ficar com a moto mais... Que é um imbecil, né? Um cara que faz... E três da manhã, eu moro perto de um Habibs aqui, e eu escuto tudo que os caras, quando vão buscar a coisa de Habibs, e os caras vêm... Sabe, assim, porra... Você cansa de xingar uma hora. Vai pra casa, velho. Ou empurra tua moto aí. Enfim, deixa pra lá. O sentimento coletivista é a melhor coisa, cara. Nesse momento. É o que pode salvar. É o que vai fazer diferença numa favela como Paraisópolis. Lá a vida vai continuar. Lá não tá havendo contágio. Porque as pessoas... Sabe? Inadianta. Pode vir o babaca do Dória, ou o babaca do Bolsonaro, ou qualquer outro babaca. Fala, vamos voltar a trabalhar. Não vamos. Esses caras já sabem, eles viveram na pobreza, vivem na pobreza há muito tempo. Então você não tem... Você não vai salvar tua vida com um, dois meses de corona vigorando aí, avançando por todo mundo. Você não vai salvar tua vida financeira. Então, você vai estar igual daqui a dois meses. Melhor que você esteja igual e vivo, né? Do que... A sua família tá na mesma condição e você é morto aí. Você contaminado, podendo contaminar eles. Tá entendendo? É uma coisa lógica. Uma coisa bonita e lógica. As experiências coletivas são as coisas que vão emergir da sociedade como algo vitorioso. e não substitui a fé. Porque a fé também é outro componente social da sociedade que é importante. Eu vou fazer um vídeo hoje sobre isso. Mas, basicamente, eu quero dizer o seguinte, você que é fiel, que acredita num Deus, numa deusa, nos deuses, na natureza, não importa o nome. Você não vai... Espero que você não perca a fé por você não estar indo encontrar pessoas que acreditem no mesmo Deus que você. E um cara que é o líder lá da religião falando em nome do tal cara que se acredita, do tal Deus que se acredita. Se você é fiel, você é fiel lá, lá, em casa. Não foi mesmo Jesus que falou que a casa do pai dele tinha muitas moradas? O que ele tá querendo dizer? Ele não falou que ele queria que você edificasse uma igreja em você, que o teu corpo era a tua igreja? Ele tá dizendo que não precisa de intermediário, né? Então você tem que ter tua ligação direta com o divino aqui, ó. Aqui, ó, você e ele. Precisa de intermediário, precisa de dízimo, mas aí é outro papo. Eu não quero também ofender ninguém. Mas você... Você continua sendo evangélico, católico, umbandista, hindu, sei lá, o que você quiser ser, da tua casa. Se você não consegue se manifestar dentro de um templo, você faz da tua casa o teu templo. Não é óbvio isso? Manda teu pastor fazer o culto online, liga a televisão, a Bandeirantes não passa lá os canais evangélicos, né? Põe na rede recorde, sei lá, dá seu jeito. Nós que somos da... Eu sou do Camargo Black, nós não temos televisão, não temos nada. Então aqui é nós que nós mesmo. Eu vejo o YouTube, converso com o meu babá pelo telefone, tá tudo bem aí, pai? Beleza? É por aí. Rolou um perdigoto aqui, não sei se vocês... Tchum, mó míssil. Peraí que eu vou limpar. Camaradas, as experiências coletivas, todas elas vão ser as vitoriosas. É isso que eu queria dizer. E o Estado, como eu disse também, vai sair como um grande emergente dessa situação, um emergente global. O Estado Nacional nunca foi tão importante. A gente não pode deixar que ele seja mesquinho a ponto de achar que as outras nações não prestam para nada e que ele se basta sozinho. Mesmo o Brasil se bastando sozinho, que a gente sabe disso, a gente não pode ser babaca. Porque a formação do povo brasileiro é a formação de vários povos aqui dentro. Vindos lá de fora, aqui para dentro, convivendo muito abruptamente, inclusive, com o originário dessa terra, que eram os índios, e formando aqui a raça brasileira, a civilização brasileira. Então nós vamos sempre ser inter-nacionalistas. Mas o nacionalista é mais importante. É inter-nacionalistas, ou melhor, entre nações. Nunca global. Global não. Global a gente rechaça. Nem global de esquerda, nem global de direita. Não. Inter-nações. Inter-nações. Entre as nações. Entendeu? Essa aí é a questão toda. Da formação aí da palavra. Não tem mais o que falar. Estou enrolando, vocês estão vendo? É para dar 12 minutos. É isso aí. Calma aí. Um abacate o quê? Um abacate coletivista, porra. Um abacate paraisópolis. Legal, legal. Viu até aí? Está vendo ainda? Então fala. Tchau, guerreiro. Não vai dar spoiler, mas tchau, guerreiro. Abraço. Tchau, tchau. Falta 10 segundos. Tchau. Tá bom, cara. Eu espero. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.